Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal na beira do futebol, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Após vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, neste sábado a probabilidade de título no Brasileirão mudaram. O Flamengo aumentou suas chances de ser campeão brasileiro, mas continua correndo atrás do líder Atlético Mineiro. Palmeiras ainda tem pequena probabilidade de conquistar o título. A vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro neste sábado no Maracanã mudou a probabilidade do título do campeonato. O rubro negro está em melhor situação, mas continua como azarão na disputa com o Galo. Segundo projeção, um site especializado em cálculos de probabilidade, o Flamengo tem 22% de chances de ser campeão brasileiro em 2021. O número é maior do que a última rodada, quando o time de Renato Gaúcho tinha 16% de probabilidade de ficar com o título. Por outro lado, as chances do Atlético Mineiro caíram 82% para 76%, mas o líder do campeonato ainda é o principal favorito a levantar o troféu. O terceiro colocado, Palmeiras, tem 2% de probabilidade de ser campeão, enquanto os demais times ainda têm pequenas chances remotas. Na tabela, o Atlético Mineiro é o líder do brasileiro com 59 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 49 pontos e 2 jogos a menos do que o Galo. Palmeiras e Red Bull Bragantino têm os mesmos números, os mesmos 49 pontos, mas com 2 ou 3 jogos a mais do que o rubro negro, respectivamente. Na corrida pelo título brasileiro, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Atlético Paranaense, no que pode ser uma revanche na eliminação pela Copa do Brasil no meio desta semana. Já na quarta-feira, o Atlético Mineiro recebe o vice-lanterna em Grêmio, que tenta escapar do rebaixamento da Série B e precisa pontuar com urgência. A vida do Grêmio está mais difícil do que nunca, ainda pegar o líder vai complicar mais ainda. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto